Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, guys. Guys, tô mais um dia aqui, mano. Estou aqui 7h30. Estou gravando nesse horário porque eu tava esperando dar 24 horas. Mano, é o seguinte. Sorteei duas facas, dois dias aí. Sorteei uma em live ontem, 24 horas atrás. Sorteei a outra alguns dias atrás. Teve dois ganhadores. Um foi o Luiz, aqui desse vídeo aqui. E o outro foi o Estevão. E, mano, ninguém entrou em contato pra tá recebendo a faca. Os caras não entrou em contato pra receber a faca. Então, tipo, perdeu, mano. Perdeu. Vamos ressortear duas facas hoje aqui pra vocês. Uma em cada vídeo. E eu vou lançar mais algum sorteio nesse vídeo de hoje também pra vocês, beleza? Lembrando que vai ter código escondido de novo nos vídeos a partir de amanhã. No vídeo de hoje não tem, amanhã já tem, tá? Tá aqui lembrando o código NFT. Brindes ativos, entregas sendo ativas aí. E vamos ressortear as duas facas aí. Os ganhadores têm 24 horas pra mandar pra gente a print aí, o trade URL, beleza? E a print comprovando que é você. Você vai me mandar mensagem no Discord, tá? Tem que ser no Discord, não responda em Steam. No Discord você me manda mensagem. Comenta aí no vídeo se quiser. E lá eu vou comentar alguma coisa no seu comentário ganhador. E vou falar pra você me mandar uma print de tela cheia comprovando que é você, beleza? Pra evitar fake. Tentaram até passar fake aí fingindo que era o cara ganhou. Mas quando eu pedi pra mandar a print, o cara simplesmente me bloqueou do Discord, entendeu? É um maluco aí que tá criando um monte de conta fake aí por algum motivo tentar burlar os sorteios. Mas, mano, nem faz isso que aqui você não vai conseguir ganhar nada com fake, beleza? Mano, é o seguinte então. Tô aceitando aqui no celular as trades, beleza? Um minutinho, tô aceitando aqui, ó. Igual eu sempre envio em vídeo pra vocês. Tô enviando mais 30 aqui. Falta, se não me engano, 53 brindes pra enviar ali pra deixar em dia. Então, a gente vai tá enviando esses 53 de hoje pra amanhã. E já vamos lançar os novos brindes aí pra vocês dia 10, beleza? Vai ser dia 10 que vai sair. Vai ser uns brindes especiais. Código novo aí. Vai ser provavelmente NFT1. Fica de olho aí então, beleza? Cadê? Cadê? Desculpa o latido dos cachorros, pessoal. Os cachorros não respeitam. Vamos ver aqui. Um minuto, pessoal. Tô aceitando aqui. Vamos ver agora, pessoal. Cara, aceitamos tudo aqui. Vamos ver. Vamos enviar. E foi. Beleza, foi. 28.3. O pessoal já começou a aceitar. Desculpa o latido dos cachorros. Cachorro é foda, cara. E, mano, é o seguinte. Cara, enviamos aqui 28.3. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos ressortear aqui. Random. Random. Pick. Comment. Picker. Aqui, ó. Random. Youtube. Comment. Picker. Vamos ao primeiro desse vídeo aqui. Sortei de uma faca. Foi a... 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 Faquinha lá. Esqueci o nome dessa faca aqui. Vamos pegar ela aqui. Cadê? Esqueci o nome dela. Lembrando que a gente sorteou uma facinha. Duas facas em live esse dia, beleza? Os ganhadores aí ficou bem felizes. Sortei uma duas facas em live, ó. Então, nesse vídeo é essa daqui. E no outro vídeo é essa daqui. Bora lá, então, pessoal. Um em cada vídeo. Primeiro vai ser a da... Surve... Da... Como que é o nome, cara? Cordame. Primeiro desse vídeo aqui é da Cordame. Ressortei da Cordame, beleza? Bora lá, então. O Viking ganhou essa Cordame. Foi sorteada dia 31. E o cara simplesmente não entrou em contato. Bora lá. Deixou o... Filter duplicated. Bora lá, pessoal. Então, vamos ver. Jet YouTube comments. O novo ganhador tem 24 horas pra entrar em contato. Não vou marcar o comentário. Igual eu falei pra vocês. É... Tem que... A pessoa tem que... A pessoa tem que entrar em contato, tá ligado? Não voltei porque eu ficaria indo atrás da pessoa. Tá... Beleza. Bora lá, pessoal. O ganhador foi o... Foi o... Foi o... Agora eu vou ter que verificar. Eu acho que é o mesmo cara, velho. Acho que é o mesmo cara. Eu tô ficando muito louco. O mesmo cara ganhou o cara. O cara que não entrou em contato. Quer ver? Eu não lembro de cabeça. É o mesmo cara, velho. Vamos ressortear de novo, ó. O mesmo cara que ganhou no outro. Ganhou de novo. Vamos ressortear, né? Não dá pra dar mais 24 horas pro cara. Porque o cara já não entrou em contato. Vamos ressortear de novo. Vamos ver aqui. Estevam. Caraca. É o mesmo cara que ganhou no outro vídeo aqui. Que ficou away, cara. Esse cara aqui, ó. Não respondeu. Deu 24 horas e não respondeu. Esse mesmo cara aqui não respondeu, cara. Mano, que porra é essa? Os caras têm sorte pra ganhar o negócio em dobro. E não... Tá ligado, velho? Meu Deus do céu. E o Estevam não entrou em contato. Estevam no Discord. Ele sempre tá aqui no Discord. Só que simplesmente ele sumiu. E perdeu o sorteio, né, cara? Estevam não mandou mensagem aqui, não. Então perdeu o sorteio. Fazer o quê, cara? Fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos... Outro winner, vai. Roleplay, Roleplay. Você tem 24 horas pra entrar em contato pra tá recebendo essa faca aí, beleza? Entra em contato do Discord lá, cara. Você foi o ganhador. E vamos pro segundo vídeo, pessoal. Que isso, cara? Os dois ganhadores que não entraram em contato ganharam de novo. Cara, esse cara é sortudo e azarado, né, mano? Porque não ativa o sininho aí, ó. Perderam duas facas. Bora lá. E o segundo ganhador foi o... 200 comentários. Filtro de duplicates. Beleza, bora lá. Foi o... Lembrando que esse daqui tem que tirar os fake do maluco lá, que o maluco encheu de fake. Marco Silvio. Vamos ver se é fake. Não é fake. Não parece ser fake. Não segue. Beleza, mano. Marco Silvio. Você tem 24 horas pra entrar em contato pra tá recebendo a faquinha lá no Discord. É nóis. Então, pessoal... Hoje eu vou ficar offline pelo resto do dia. Então, quem for entrar em contato, pessoal, eu vou responder as mensagens a partir das 6 de manhã. Pode entrar no grupo. Deixa a mensagem lá no bate-papo ou no meu privado, beleza? Amigo NFT aqui no Discord aqui, ó. Amigo NFT. Pode deixar a mensagem aqui ou no bate-papo que amanhã cedo eu já respondo e já envio a faca pra você, beleza? É isso, pessoal. Lembrando, o código NFT tá ativo aí, mano. Desculpa, os vídeos estão meio sem edição, pessoal. Porque eu tô resolvendo um problema com a minha licença do Sony Vegas aqui, cara. Tá ruim, velho. Eu tô usando um programinha de editar que... Nossa, tá bem ruim. Os vídeos estão quase sem edição. O meu editor teve um problema de saúde aí. Teve que tá fora por enquanto. E... Tô tendo que resolver isso daí. Vamos abrir umas caixinhas de faca aqui, mano. Bora. Bora abrir. Lembrando que as lives de CS também voltam em breve aí fazer um sorteiozinho pra vocês. Tô vendo gente fazer umas lives bem top. Vamos ver aqui. Vamos ver pra gente abrir. Cara, eu vou abrir 8 dessas caixas e fazer tudo no contrato, mano. Que 20 fica. Tá, nossa, mano. Essa caixinha de hiper canaife aqui só ferra, gente. As caixas de faca tá fora do ar, então tem que arriscar nessa desgraça. Vai, mano. Vem pra gente uma Tiger Tooth. Vai, Tiger Tooth. Pra tirar o Profit só se vem carambite, mano. Tá, prejuízo eu acho, hein, mano. 3 mil a gente gastou. Ganhamos 2 mil. Gastamos... É, prejuízo. E prejuízo. Mano, contratão aqui, velho. Contratão pra finalizar. Vamos ver o que vem. 3 mil no contrato. 2 mil e 700 no contrato. Pode vir até 11 mil. E veio pra gente 1 mil e 300. Prejuízo. Prejuizaço. Mas fazer o que, né, mano? É aquilo. Contrato é arriscado. Não abram hiper canaife. Tem outras caixas muito melhores no site. Esse daqui eu já deixei claro pra vocês. Sempre falo. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Mano. Olha isso. Cara, quantos que dá isso, velho? Isso é 800 dólares, não é? Olha isso. Olha isso. 800 dólares praticamente aqui. 600, 700 dólares aqui. Numa caixa de... Numa caixa que custou pra gente... Não. Uma caixa que custou pra gente 7 dólares, cara. Com bônus aí, menos. Ganhamos isso aí, cara. Tamo no profit. Poseidon no inventário. Mas essa faquinha, total de 6 mil e 700 aqui. Profitão. Então é isso, mano. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreveu. Boa sorte aos ganhadores aí. Amanhã volta os vídeos do normal de abertura de caixa. Com sorteio de código em todo o vídeo. Mais um sorteio pra vocês, beleza? Tamo voltando ao normal aí, aos poucos. E com os brindes top também. Lembrando, dia 10. Novos brindes. Fica de olho. É nóis então, guys. Valeu. Desculpa aí se a qualidade do vídeo não tá muito boa. Eu volto falando pra vocês. Tô rejeitando aqui, cara. Tive que trocar de PC. Quem sabe meu PC queimou. Aí troquei microfone. Agora tô sem licença no Vegas. Tem que arrumar uma licença aí. Tá dando problema. Acho que vou ter que comprar outra licença. Mas é isso, guys. Tamo voltando aí. E mano, se você é editor de vídeo. Tem tempo livre. Tá afim de ganhar um salário ali. Lembrando, não é muito, tá ligado? Um salariozinho médio ali. 1.500, 2.000 reais. E você edita bem. Eu preciso de alguém que edita bem. Tem tempo aí. Entra em contato comigo. Tô precisando de um editor, beleza? É nóis então. Valeu.